E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar apresentando a vocês 3 novos jogos que saiu para Android na semana. O download vai estar na descrição do vídeo aí para quem quiser baixar o jogo e gostar do estilo dos jogos, beleza pessoal? Então, vamos começar aí. Galera, deixe muito like, se inscreva no canal e seja bem-vindo aqui no Instagram. É um jogo de caça de mundo aberto, onde você vai caçar os animais para vender. Na casa pele dele, você vai ter um cachorro para ajudar a loquização dos animais selvagens. Vai botar armadilha para pegar os animais nas gaiolas e vai para o seu acampamento. O jogo está com uma pegada muito bacana mesmo para quem curte jogo de caça, estilo de mundo aberto. Você pode ir para onde você quiser, onde tiver os animais, onde seu cachorro aloquizar os animais. Então galera, se você gostou desse jogo aí, o livro do jogo vai estar na ação do vídeo para quem quiser baixar. Ok galera, então vamos aqui, vamos para o próximo jogo, um mais top do que o outro. E aí galera, esse aqui é um jogo de carro simples e básico, como todo jogo de carro, né galera? O motivo desse jogo, você tem que correr para poder ganhar dinheiro. E ganhar em primeiro lugar, ou segundo, ou terceiro, para você ganhar uns trocados. E se você perder, você não vai ganhar nada. Então, o jogo está com uma pegada muito bacana mesmo, você pode equipar o carro e mudar a cor e aumentar mais a potência do seu carro. Então, o jogo está muito estiloso mesmo, que você pode ver na ação gráfica. O jogo está muito bonito mesmo galera. Então, para quem curte esse estilo de jogo de corrida, de carro, o link do jogo vai estar na edição do vídeo aí para quem quiser baixar. Ok galera, então vamos para o próximo jogo. Por que? Porque é um jogo de mundo aberto, quase de mundo aberto, onde você vai fazer as missões desse jogo. É um jogo muito bacana mesmo, que vocês podem ver aí. É de Viki, o que significa Viki? Viki é que invade as elhas para pegar coisas de valor que aquele povo tem naquela zelha. Ele mata o povo todo para poder pegar as coisas de valor. Tudo, tudo mesmo. Então, esse jogo aqui está com uma pegada muito bacana. Só o gráfico está mais ou menos, mas vocês podem ver aí. O jogo está muito lindo de se jogar. O jogo está bem leve mesmo galera. Então, eu vou deixar o link do jogo aí para quem curte esse estilo de jogo na sessão do vídeo. Para quem quiser testar aí no seu celular. Beleza pessoal? Então, se você gostou desse jogão véi. Deixa muito like aí e se inscreva no canal. Beleza pessoal? Então, até o próximo vídeo galera. Até o próximo vídeo.